Hoje eu estou fazendo minhas mudas de tomate e eu vou explicar para vocês como é que vai ser. Aqui na minha casa já tem algumas mudas de tomate já, só que eu resolvi fazer de maneira diferente. Aí vamos ver se vai dar certo desse jeito. Você pode pegar o tomate, pode fazer e o que sobrar você pode aproveitar para comer. Ok. Ok. Então vamos lá. Vamos lá. Só que aqui no meu caso é o seguinte, aqui em casa tem um cidadãozinho que a gente está cortando o tomate e ele já tem volta para comer já. Aí antes de eu cortar ele já pegou tudo já as rodelas de tomate que eu já tinha cortado. Quem gosta de tomate tem que plantar, se comprar ninguém aguenta comprar para ele não. Vou colocar ele aqui. Vai dar a medida certinha do que eu fiz. Eu vou colocar tudo aqui, tudo certinho, tudo feito com esterco de vaca, tudo orgânico. Aqui em casa já tem um monte de planta plantada já, mas agora eu quero o plantio de tomate. Vou pegar a sementinha, vou colocar aqui, a mulher está filmando mas ela não deixa desperdiçar nada. Olha, uma sementinha que for colocar ela já dá bronca já. Olha. 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 Conheço. Colocar a terra por cima deles. Aí depois ão ver o resultado com vai ficar. depois eu volto a fazer outro vídeo pra mostrar pra vocês como ficou agora eu vou fazer as mudas de berinjela agora o meu assistente que vai fazer pra mim pra pagar os tomates que ele comeu aí ele vai trabalhar ele vai colocar a cada um desses ele vai colocar uns três sementinhas o meu assistente mirim essas mudas de tomates que a gente tá fazendo de berinjela plantar no vaso pegar umas latras uns baldes aí vamos fazer uns vasos pra plantar as vezes o pessoal costuma plantar mais em vasos pra colocar em apartamento aqui em casa tem espaço pra fazer mas só que eu quero fazer essa experiência no vaso pra ver como vai ficar e aí Vamos lá. Vamos colocar a sementinha. Vamos colocar três sementinhas em cada quadradinho desse aqui. Mas que nem tem bastante espaço para colocar, se colocar em mais de três não tem problema. Pode colocar quatro também. Principalmente agora que está o tempo de chuva, agora que está bom para fazer muda. Não esperei chover para fazer essas mudas porque o tempo estava muito quieto. Vamos lá. 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 Acabou de colocar a sementinha, agora ele vai colocar o adubo em cima da sementinha. Adubo com a terra adubada, com esterco de vaca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok pessoal, terminei de plantar, aí se vocês gostou do vídeo dá um joinha ou então se inscreva no canal. Quando tiver já nascido, grandinho já, eu torno e vou voltar a mostrar para vocês. Deixa o like. Muito obrigado, um tchauzinho, deixa um like. E aí E aí E aí E aí E aí